E aí pessoal, hoje o Joãozinho tava muito bravo, pois é, o Joãozinho bravo, eu nunca tinha visto o Joãozinho tão bravo como ele estava hoje Talvez você pergunte, por que o Joãozinho tava bravo? Gente, o Joãozinho disse que mata a cobra e mostra o pau, pois é O Joãozinho, né, é um homem esforçado, trabalhador, né, tava enfermo E o que é que acontece? No dia de hoje o Ivan foi lá, né, com ele na sua casinha E o que é que acontece? Gente, quebraram a vidraça lá da casa do Joãozinho, né, né, entraram lá e carregaram algumas coisas dele Gente, o Joãozinho ficou bravo, bravo mesmo, muito bravo Mas também entraram lá na casa do coitado, levaram, parece uma faca dele, né, de ponta e outras coisas Então, é complicado, né, até o Ivan vai levar o Ticlóvis lá pra ver essa situação, pra poder tomar providências lá, né, o Ticlóvis Agora é policial e vai ver lá o que vai poder fazer nessa investigação aí, lá na casa do Joãozinho, né, o Joãozinho, trabalhador, honesto Aí foram lá, quebraram a vidraça e carregaram o que tinha lá, né, infelizmente Mas, olha só, o importante é que a casa do Joãozinho já está ficando pronta, né, compraram já mais material Gente, tá ficando muito linda a casa do Joãozinho, né, então hoje o Joãozinho tava bravo mesmo O Joãozinho tava bravo, né, gente Também não é para tanto, né, carregaram as coisas do coitado lá, então é complicado, né Então, gente, é isso aí, olha só, eu finalizo aqui dizendo a vocês que a casa do Joãozinho tá ficando muito linda, né Muitas pessoas cobraram ao Ivan, mas agora tá, né, chegando aí o dia da entrega da casa do Joãozinho Muitas pessoas cobraram ao Ivan